Beleza galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí a execução de um serviço realizado num trado de 1 metro e 200 de diâmetro Ele foi reduzido a 1 metro e 10, retirando umas abas que ele possuía de 5 centímetros de cada lado Veja a execução, esse trabalho em oxicorte, não, em plasma, utilização de plasma Falou? Até mais! Tchau! 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 Esse é o trado, final de serviço realizado Você que está assistindo, peço pra você dar um curtir nesse vídeo e compartilhe pelo menos com um amigo seu aí no Whatsapp aí seu, falou? Até mais, forte abraço!